Você já parou, parou pra pensar Quem hoje tá aqui, amanhã pode não dar Quantos corações pararam de bater Mas Deus te deu a chance, a chance de viver Quem tinha tudo pela frente e ficou pra trás Então viva o presente, aproveita mais Liga pra um amigo que faz tempo que não vê Pergunte de sua vida, fale um pouco de você Sorria com seus filhos, dê um abraço nos seus pais E lembre que amanhã pode ser tarde demais Sempre agradeça por tudo que Deus te deu Mas nunca se esqueça que o futuro não é seu Acredita nos seus sonhos, vai à luta e não reclama Faça alguém feliz, dê valor a quem te amar Liga pra um amigo que faz tempo que não vê Pergunte de sua vida, fale um pouco de você Sorria com seus filhos, dê um abraço nos seus pais E lembre que amanhã pode ser tarde demais Fazer o bem, sem olhar a quem, sem nada a esperar Seguir em frente, porque de repente tudo pode mudar Liga pra um amigo que faz tempo que não vê Pergunte de sua vida, fale um pouco de você Sorria com seus filhos, dê um abraço nos seus pais E lembre que amanhã pode ser tarde demais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh